Descrempe, ele vira. Já está. Agora chamam por ele. E ele tem... Escreve-a. Ele já sabe, está à espera. Vamos então fazer uma entrevista com o Dr. Daniel Bastos, que nos vai falar a partir de Raffa para Zurique, na Suíça. Digita o nome dele aqui. Unchá. Daniel Bastos. Temos no fundo do PC a última entrevista que fizemos, uma mercearia, casa Botoko, Boteco, casa Boteco. Daniel Bastos. Está? Desliga-o. Desliga. Está a dar muito tempo? Escreve-a-la. Ele já sabe. Então porquê que ele não entra? Diz-lhe entra. Mas já encontraste o nome dele? Não, não. Não, é ele que entra. Escrevestes? Escrevestes? Desliga-o. Desliga-o é uma live. Quando você vai na cama, Mike?